É gente, o amor é um bicho instruído, viu? Olha, o amor pulou no muro, o amor subiu na árvore em tempo de se estrepar e pronto. O amor se estrevou. Daqui eu vejo sangue que corre pelo corpo andrógeno. E essa ferida, meu bem, às vezes ela não sara nunca. Às vezes ela sara amanhã. Olha, daqui também vejo o amor meio irritado, desavontado. Mas também vejo outras coisas, vejo beijos que te beijam, ouço mãos que se confessem que me acham sem um mapa. Eu vejo tantas, mas tantas outras coisas que eu nem ouço, compreendido. Se o Carlos Drummond de Andrade para todos vocês, tira meu ar, mas não me tires do teu risco. Não me tires a rosa, a lança que desfolhas, a água que de súbito brota da tua alegria. Arrepentir na onda de prata que em te nasce. A minha luta é duro e regresso, com os olhos cansados por vezes ver que a terra, ela não muda. Ah, mas ao entrar teu risco, sobe ao céu a procurar. E abre-me todas as portas da vida. Meu amor, nos momentos mais escuros, solta o teu risco. E se de súbito veres que meu sangue mancha as pedras da rua, ri. Porque teu risco será para as minhas mãos como uma espada fresca. Na beira do mar, no outono, teu riso deve arreguer sua cascata de espuma. E na primavera, amor, que era a flor que esperava. A flor azul, a rosa da minha pátria sonora. Hit do dia, da noite, da lua. Hit das ruas tortas da ilha. Hit desse grosseiro rapaz que te ama. Mas quando eu abro os meus olhos e os fecho. Quando os meus passos vão e quando voltam os meus passos. Negar-me o pão, o ar. A primavera, mas nunca o teu risco. Porque dessa forma, eu morreria. Pablo Neruda para todos vocês, pessoal. São tantas coisas para sermos gratos. Tantas coisas para agradecermos. Então seja grato você também pelo pouco ou pelo muito que você tem. Porque com certeza a gratidão move muito mais coisas. Mas a reclamação, ela fecha as portas do universo. E as portas da positividade para as nossas vidas. Então não murmure, não reclame, não fale mal do seu irmão. Seja gentil com as pessoas ao redor. Ofereça a mão e não o pé para empurrar a pessoa. Então gente, deixa essa mensagem para todos vocês. E quem tem Facebook aí, quiser curtir o nosso trabalho, ver mais o nosso trabalho. A Dona Moça gravou e quiser colocar o nosso Facebook lá, né? Viajantes da Poesia, coloca lá, né? Curte o nosso trabalho, sempre um conteúdo positivo. E, graças a Deus, eu sou artista de rua. Sobrevivo da minha arte todos os dias, né? Com muita honestidade, com muito esforço, com muito suor. Graças a Deus, né? E eu vou passar o meu chapéuzinho da sorte aí. E aquelas pessoas que gostaram da poesia. Que puderam...